E no vídeo de hoje você vai aprender a criar um Taxonomy Filter do Elementor Pro. Se você utiliza o Elementor Pro, você tem agora um componente novo chamado Taxonomy Filter. Se você não sabe usar ele ainda, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como é que ele funciona. Porém, antes de você entender do Taxonomy Filter, você precisa entender do Loop Grid. O Loop Grid é esse miolinho aqui onde tem as nossas notícias sendo exibidas. E eu já gravei um vídeo especial em cima desse mesmo exemplo aqui para você ver que não vai mudar nada na tela. Então você vai lá, assiste esse vídeo primeiro para você aprender a fazer o seu Loop Grid. Depois você volta aqui e assiste o Taxonomy Filter comigo, beleza? Agora, se você já estiver utilizando o Loop Grid, essa versão nova que o Elementor lançou com as possibilidades de criar os seus próprios cards de notícias sem ter que usar aqueles componentes prontos, você vai poder já acompanhar essa videoaula diretamente comigo, tá bom? Ah, e detalhe, se você ainda não tem o Elementor Pro e quiser adquirir, você sabe muito bem que aqui embaixo do meu vídeo eu sempre deixo um linkzinho para você vir aqui na Full Services, onde você pode estar alugando o Elementor e outros plugins mais que você precisar. No caso, o Elementor Pro aqui deles é muito barato, R$39,90 por ano para um site, ou R$59,90 para três sites. Enfim, você vai ver os planos e preços que vai estar rodando na época que você estiver vendo esse vídeo, porque isso aqui pode mudar, obviamente. Mas, enfim, aqui embaixo do meu vídeo eu sempre deixo um linkzinho para você com um cupomzinho de desconto para você aproveitar ali as ofertas da Full e ter sempre plugins originais no teu site, tá bom? Então, vamos seguir aqui para a videoaula. Aqui é o seguinte, galera. Então, uma vez que você já tenha feito o seu loop grid, a gente vai abrir essa página aqui. Então, eu vou editar com o Elementor. Pronto, minha página abriu aqui. Eu tenho aqui o meu loop grid. Então, a grade de loop aqui do Elementor, que já ensinei a fazer na videoaula que eu te falei para você assistir. Então, você clica aí no link na descrição ou aqui nos cards, assiste para você entender como fazer esse loop aqui primeiro. Fez isso, volta para cá. E agora, está vendo que eu tenho aqui o meu taxonomio filter já aplicado? Eu vou pegar ele aqui com vocês. Clicando aqui no maisinho, vamos procurar aqui por taxonomio filter. Se o seu não aparecer aqui, é porque você não habilitou ainda. Porque tem que habilitar, às vezes, nem todos os Elementor já vêm com isso padrão. Então, clicando aqui dentro do back-end, você tem aqui Elementor, configurações, recursos. Você vai vir aqui embaixo, você vai procurar por taxonomio filter e ativa ele. E lá no final, dá o salvar. Uma vez que você fizer isso, dá um reload aqui na tela e aí o componente vai aparecer para você aqui. É só procurar por taxonomio filter. Ele vai aparecer e você vai arrastar ele para cá. Pronto. Uma vez que você arrastou para cá, você vai clicar aqui nessa caixinha de seleção. Loop Grid 1. Seleciona essa opção aqui. E pronto. Aqui você vai selecionar as suas taxonomias. Ou seja, as suas categorias de blog. Se você criou outras categorias com o JetEngine, por exemplo. Ou a CF, sei lá. Você vai ver que vai aparecer mais coisas aqui. Agora, se você não tem nada disso, vai aparecer apenas as categorias e taxonomias naturais aqui, nativas do WordPress. Clicando aqui em categorias, então, ele já trouxe para mim as categorias que eu criei lá no meu blog. Para você entender melhor, aqui nos meus posts eu tenho categorias. E eu criei essas categorizações aqui para classificar as minhas notícias. Tá bom? Beleza. Agora que você entendeu, então, setamos o Loop Grid. Setamos aqui categorias. E pronto. Ele já trouxe para a gente. Aqui eu vou colocar vertical para ficar um embaixo do outro. Aqui tem um alinhamento. A esquerda, no centro, a direita. Que você poderia vir aqui no estilo, por exemplo. E configurar uma cor, por exemplo, aqui para texto. Ó. Preto. Quando passar o mouse, eu quero que fique branco e o fundo vermelho. Vou pegar aqui vermelho. E aí, quando eu passar o mouse, fica vermelhinho. Tá vendo? E quando eu estiver ativo, por exemplo, eu posso pegar, então, o branco e o fundo preto. Coloco aqui um preto. E aí, quando eu estiver ativo, ele vai ficar marcado de preto. Tá invertido aqui com esse de baixo. Então, olha só que legal. E aí, você também pode colocar um arredondamento nos cantos. Assim, ele já fica arredondadinho. E pronto. Aqui embaixo tem o Padding, né? Então, você pode aumentar ou diminuir o Padding. Você pode deixar mais restrito ou deixar zerado, né? Ficar menorzinho. Enfim, aí você vê qual que é o estilo que você quer utilizar. Ou seja, não tem muito segredo. Aqui é estilização, né? Ó, espaço entre os itens. Pra deixar mais longe, mais perto. Um monte de opções aqui pra você mexer. Inclusive, né? A tipografia, que você pode mudar a fonte e tudo mais. Voltando aqui na aba conteúdo deles, ó. Tem configurações. Aqui tem mais algumas coisinhas que você pode estar se beneficiando. Por exemplo, seleção múltipla. Quer dizer que eu posso trazer mais de uma categoria junto aqui no looping. Então, eu poderia listar tudo que é dicas e equipamentos. Então, eu clico em dicas. Clico em equipamentos. Ele vai somando e me trazendo mais notícias. Agregando, né? Ou seja, fazendo uma seleção múltipla. E aqui embaixo, ó. Display de elementos. Aqui é o seguinte. Você quer mostrar categorias que não tem nenhum artigo relacionado? Se for o caso, você liga. Assim, ele vai mostrar categorias que não tem nada relacionado. Eu acho ruim, né? Acho que é melhor deixar desligado. Mas, se for o caso, você pode ligar. Taxonomy Children. Aqui é pra você mostrar os filhos desses termos. Ou seja, se você tiver dicas. Aí tem, ah, dicas de carro, dica de moda, dica não sei o quê. Você coloca pra ele exibir os filhos. E qual nível que você quer. Se tiver mais de um nível, você seta aqui. E ele vai mostrar o pai, o filho, o filho do filho e assim por diante. Tá bom? Pronto. Eu não vou querer isso, não. First Item. Então, se você quiser que o primeiro item seja todos aqui. Que nem esse exemplo que eu tô colocando. Ou seja, quando eu clicar aqui em todos. Ou seja, o primeiro item é geral. Ou seja, ele vai trazer tudo menos as coisas que tá selecionado aqui. Ou seja, vai resetar o seu filtro. Então, você liga essa opção. Se não, você desliga. Aí ele vai sumir. Vai ficar assim só as categorias. Ah, não. Eu quero deixar um First. Colocar todos. E aí você coloca o label que você quiser. Ah, Dante. Eu tenho 50 taxonomias. Eu quero só exibir 10. Então, eu coloco aqui o número que eu quero. Assim, ele vai limitando aqui pra mim. Se eu deixar com menos aqui. Olha lá. 3, 2. Tá vendo? Tenho poucas, né? Então, pra mim aqui eu posso deixar vazio. Assim, ele traz tudo. Então, é isso. Uma vez que o seu filtro já estiver prontinho, configurado aqui, como você viu fazendo. Se você já tiver um loop grid aqui já do lado, basta publicar e testar. Vamos fazer um teste aqui. Olha aí. Nossa categoria já está aqui. E olha só. Eu venho aqui, clico em dicas. Pronto. Ele já está filtrando pra mim com a JAX. Ou seja, sem dar reload na tela. Olha que maravilha, né? Isso aqui só era possível antes com o JetSmart Filters, lá da Crocoblock. Que no caso só servia pra fazer isso. Ou seja, eu teria um plugin só pra caso de uma filtragem de taxonomia. Agora, com o Elementor Pro tendo esse componente, eu posso economizar um plugin. Além de não ter que comprar um plugin a mais, eu também não tenho o peso de ficar carregando um plugin só por causa desse tipo de funcionalidade. Lógico que o JetSmart Filters e o JetEngine tem muitas outras opções que podem ser agregadas. Mas se você tem um site simples que só precisava de um filtrinho de categoria, o Elementor acabou de resolver seu problema. E você vai ficar com o site muito mais otimizado, sem ter que utilizar um monte de plugin pra fazer filtro, né? Então, tá aí. Esse foi o Taxonomy Filters. Espero que vocês tenham gostado. É muito simples de utilizar. Deixe seu comentário, deixe um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo aí com quem ainda não sabe, tá bom? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.